E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive. Galera, saindo um pouco da nossa série dos mods, hoje eu trago pra vocês a Pista Mortal. Pois é. Hoje, manos, nós estamos aqui em um lugarzinho um pouco diferente, né? É o mod, tá? Um mod que eu acho que vale muito a pena aí vocês baixarem, porque ele é divertido pra caramba. Vocês podem ver, é gigantesco, né? E isso é a Pista Mortal, galera. Onde nós vamos usar esse carro, não sei que tipo de velocidade ele pega. Então, eu não sei se vai ser o suficiente pra fazer a pista. Se não for, a gente dá um jeitinho aí de dar uma customizada no motor dele, beleza? E, manos, o negócio é o seguinte, vamos tentar passar, né? Por toda a pista. Pouquinho complicado, né? Como vocês podem ver ali, começa no Ace, Médio, Hard, Arder, Insano. E aí, ferrou tudo. Pois é. Não vamos acabar tudo num único episódio, tá? Isso aqui vai ter mais episódios, porque é gigante e são partes complicadas de passar. Então, bora começar, né? Eita, ele é tração só traseira, ok. Bom, vamos indo na manha já, né? Aqui eu vou ter que ir sempre mexendo na câmera, porque olha só qual é o primeiro desafio já, né? Já começa aqui, ó. Aí, olha aí, ó. Ó, ó, viu? Viu? Aí, já pesou a situação, hein? Vamos, vamos dar o reset. Tá, e vamos lá. Cada vez que eu chegar numa cor diferente, tá? Eu vou salvar daquela parte pra, se alguma coisa acontecer, a gente continuar desde aquela parte que eu salvei. Então, como aqui é tudo branco ainda, não pode ser salvo, tá? Essa é a regra. Só salva depois que chega na próxima cor. E bora lá. Talvez seja bacana até fazer uma cor por episódio. Não sei. Tenho que pensar nisso, porque eu não sei qual é o nível de dificuldade que eu vou enfrentar, né? Ó, aqui vamos passar de lado aqui. Rapaz, já virei o carro. Ah, beleza. Mas aqui a gente usa o puxãozinho aqui, ó. Tá tudo resolvido. Não tá nada resolvido. Vamos de novo. Pronto. Não tá nada resolvido ainda. Caramba. Isso aqui tá complicando a vida, hein? Não, vamos, vamos, vamos fazer direito. Puxa pra cá. Não puxa de novo, não. Que não vai dar. Pera aí, vamos. Vamos arrancar a porta. Faz parte de arrancar a porta. Eu quis arrancar a porta. Só que não. Aí. Tá. Não, mas ele vai, ele vai cair. Ele vai cair sempre. Eita. Eu vou ter que soltar ele aqui, talvez. E puxar pra cá, ó. Ah, ah, ah. Tá, tá. Freia aí. Talvez assim eu consiga. Vamos lá. Dá uma resinha devagarinho. Cara, complicado essa parte aqui já. Isso aqui é o fácil, velho. De fácil não tem nada, mano. Olha isso. De fácil não tem nada. Bã. Se isso é fácil, imagina o difícil, galera. Imagina o difícil, né? O difícil vai ser pra arrebentar. É, piorou a situação. Tentar pela câmera de dentro. Mas passei. Caramba. Vamos bem na rapinha aqui, ó. Ei. Hehehehehe. Ô. Complicou já na primeira parte, gente. Pá. Fogo, hein. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixa o like e as suas notificações, galera. Que assim vocês ajudam muito a nossa comunidade a crescer. A se desenvolver. Né. E eu consigo trazer mais e mais vídeos aí de vários jogos diferentes pra nós. Beleza, mano? Então vai se inscrevendo. Não deixa pra depois. Deixa aquele dedão no like aí pra nos ajudar, né. Na divulgação dos vídeos. Que aí o YouTube manda o vídeo pra mais pessoas. Aí a gente cresce cada vez mais. Fechou? E chegamos naquela parte que tá sendo... Eita. Que tá sendo o osso. Galera, mas vou te contar uma coisa aqui, hein. Essa suspensão dele molenga assim tá complicada. Eu não achei que a suspensão ia complicar a minha vida. Mas, né. Ela complicou. Eu passo bem na maciota aqui, na real. E aí eu jogo de ladinho. E bate. E joga de ladinho. Nossa, é que aqui... Ah, 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 ah. O carro é muito grande, viu. O carro é muito grande. A suspensão tá macia demais. Tentar passar... Não rolou. Tá. Eu vou tentar passar no 12 ali. Vai ter que ser o jeito assim, ó. Cantando pneu. Vai ter que ser. Senão eu acho que não vai rolar. Vai, 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 vai. Bora lá. Aê. Aê. Dá-lhe uma resinha. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se no dosão vai. Eita, dosão não vai nada. O carro se jogou pra cima. Caraca, velho. Se isso aqui é o falso, imagina o difícil. Esses túneis são pra acabar com o maluco mesmo, hein. Eita, nóis. É, tá. Tá, tá, tá. Eu vou tentar saltar pra cair direto lá na outra base. Porque se eu for rapidinho o suficiente eu consigo saltar ali. Só que o problema é a linha... É, não vai rolar. Não vai rolar, não vai rolar. Ah, ensarapa. Xarope. É, isso aqui tá complicadíssimo. Tá, vamos na maciota. Aqui controlando o carro. Perdendo o controle. Faz parte do processo, né? Vamos lá. Tá. Vai, 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 vai. Cara. Se essa parte aqui é fácil, eu não quero nem ver as outras, na real. Passamos. Ai, caramba, bola. Ih, rararara. Tá. Eu só deixei uma parte do carro ali, não tem problema não. Vamos lá. Vamos controlar a aceleração que dá. Viu? Eu disse que dava. Eu falei que dava. Vamos lá. Bora, que ainda conseguimos se mexer. Isso aí. Agora eu acho que facilitou mesmo, né? Cara, acho que eu vou botar o controle de câmera aqui no outro local. Ah, isso aqui são só umas madeirinhas, nada a ver. Cara, o que que é isso aqui? Eita, é sério isso? Tá bom. É, se eu tivesse as duas rodas, ok, né? Mas o problema é que eu não tenho as duas rodas, não. Então eu vou puxar pela frente. Ah, eu deixei no neutro. Eu sou um gênio. Não, é sério. Eu sou um gênio. Eu deixei no neutro o carro. No neutro. Genial. Vamos puxar a frente. Aí. Tá. E a traseira agora, né? Vem traseira. Vem traseira. Calma. Nossa senhora, isso aqui tá difícil, hein? Aí. Tá, tá todas as rodas aqui em cima. Mas eu ainda assim vou dar uma ajustadinha na traseira dele aqui, né? Deixa eu ajustar a frente também. Ei, complicado, hein? Claro, deixar o bagulho no neutro nunca que ia dar certo, né? Aí. Vamos dar uma reazinha. Ah, subimos. Ah, subimos. Tá bom. O carro nem tá acabado, tamo de boas. Só ir na maciota aqui. Isso aí, sem pneu, sem nada. Vai indo. Aí, do que a gente dá conta? Eu espero que a gente dê conta. Tá, aqui é só uns vão vãozinhos de nada. Beleza, tamo de boa. Aí, foi o que eu falei pra vocês, ó. Aquela parte tava complicada mesmo, mas essa daqui tá mais tranquila. A gente vai fazendo aqui, joga pro lado, joga pro outro. Rapaz do céu, mas é, vou contar uma coisa pra vocês, hein? Ih, não sei se a gente passa aqui, hein? Será? Eu acho que o carro é muito largo... É, se o carro for muito largo, aí não vou ter escolha. Eu vou ter que trocar de carro. É, eu tô achando que o carro aqui é muito largo, galera. Aí eu não vou ter escolha, eu vou ter que trocar de carro mesmo. Eu não queria, na real, porque esse carro aqui eu acho ele bem forte pra fazer isso aqui. Mas tá parecendo que ele grudou ali, tchê. Ih, além de tudo bugou a roda do carro. Rapaz do céu, mas o que tá acontecendo aqui? Tem que puxar pela roda, então? Saímos, estourei a roda, mas saímos. Vou tentar de novo. Vamos lá. Bota na primeirinha aqui. O carro é muito largo, galera. Não vai rolar. Vou ser obrigado a trocar de carro. Antes eu vou reposicionar ele aqui. Porque o carro não vai passar ali, não adianta. Não adianta mesmo. Ele tem... O chassi dele é largo demais, tá ligado? Então ele não passa. Beleza, vou escolher outro carro aqui. Beleza, manos, do 8 ao 80, né? Agora nós estamos aí com o Picolino Off-Road. Pois é. Vai ser o carro aí que eu vou usar pra fazer isso aqui. Eu acho que esse aqui vai passar em todos os lugares, né? Apesar de alguma coisa nós vamos ter bastante dificuldade pelo motorzinho dele não ser grande coisa. Mas olha aí, ó. Aqui ele passa de boa. Tá? Nós vamos de boa com ele aqui por dentro do túnel. Ele agarra bem. Ele tem uma aderência boa, então... Estamos serenos. Ó, sereno, sereno. Isso aí. E chegamos no ponto vermelho, rapaziada. Olha só. Finalmente. Então nós damos um save. Pum, salvo. Manos, é isso aí. Passamos da primeira parte do desafio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o like e assistem as notificações, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Beijo. E?